Boa noite, pessoal! Eu me chamo Alberto Ribeiro, moro na cidade de Registro, no Vale do Ribeira. Quero deixar aqui meu depoimento, como um fã incondicional e apaixonado pela viola caipira, que há muito tempo tinha vontade de aprender a tocar esse instrumento. Já tenho viola em casa já há uns cinco anos. Minha vontade era poder aprender umas modas para junto com os amigos, na churrasqueada, tocar e cantar algumas notas. Mas muito difícil, nunca consegui aprender. Cheguei a assistir algumas aulas presenciais, mas não gostei da metodologia. Aprendi só alguns acordes. Depois comecei a assistir algumas aulas no YouTube e também não deu certo. Eu já estava achando que viola é só para quem já nasceu com dom e muito difícil de aprender. Porém, na primeira semana de maio, eu assisti uma live do Fred Maciel pelo YouTube. E aí comecei a acompanhar a Semana da Viola. Eu me inscrevi na Semana da Viola e assisti aquela semana. E com sinceridade, sem jogar confete nenhum, eu gostei muito da maneira simples do Fred se comunicar de forma bem simpática e percebi sinceridade naquilo que ele estava transmitindo, na metodologia de ensino que ele propôs. Então, o que eu fiz? Eu me matriculei no RV, o Recortando a Viola. Eu estou no RV7. E olha, estou muito satisfeito porque em 30 dias eu consegui aprender 5 músicas. Eu comecei tocando a música completa com o arranjo, Chico Mineiro, João de Barro, Boiadeira Errante, Coro de Boi, Mago de Boiadeira. Aprendi 5 músicas em 30 dias. Aí na semana seguinte eu já comecei a treinar obras de poeta, já consegui tocar. E aí com uns 40 dias eu já estou na minha sétima música. Agora eu estou treinando Xalana. Então eu quero dizer que eu gostei da metodologia. E aprendi com o Fred que a gente, se quiser aprender, tem que ter disciplina e clareza. Então eu estou treinando de 30 a 60 minutos todos os dias. Tenho um plano de estudo. E quero dizer que estou apreciando muito. Por quê? A gente tem suporte pelo WhatsApp. Estamos lá numa comunidade do Facebook. E temos compartilhado nosso aprendizado com os amigos que estão matriculados lá. Pessoal muito bom. E outra coisa. O posto de paciência que é o professor Clever. Que ele é o nosso professor lá nas aulas por videoconferência. Ensina os passo a passo das lições. Tem um dia da semana, na sexta-feira, que a gente tem a aula de tira dúvidas. Então eu quero dizer o seguinte. Que eu estou muito satisfeito. E como diz o professor Fred. Vai lá e faz. Então eu fui, fiz minha matrícula e agora estou aprendendo. Estou realizando o meu sonho de aprender a tocar viola. Vamos lá, companheiro. Se eu estou aprendendo, você também consegue. Vai lá e faz. Transcrição e Legendas por Querida Cruz. Obrigado.